A Galeria Guntilanis, em Vila Praia de Ancora, tem patente ao público desde o início do mês de outubro a exposição coletiva Olhares sobre Vidas Sem Abrigo. Criadas sobre a temática da violência doméstica, todas as obras foram doadas pelos autores, revertendo a totalidade do lucro para o gabinete de apoio à família. Todas as obras que estão aqui são dos mais variados autores, havendo muitos mais e não estando aqui alguns dos trabalhos. Também não estando alguns que, felizmente, para a entidade ou para a associação já foram vendidos. As obras são doadas pelos autores, com a temática violência doméstica e Vidas Sem Abrigo. Cada um de nós, eu digo nós porque também estou inserido, faz um trabalho que é oferecido. A finalidade é angariar dinheiros, mas financeiros, dar o conhecimento que é o mais difícil. De acordo com o Mário Rebelo de Sousa, que pondera prolongar o prazo da exposição, a maioria dos visitantes da galeria são estrangeiros. Há uma galeria de arte em Vila Praia de Ancora. As pessoas é que a interpretação da galeria já incomoda. Isto não incomoda nada, isto é cultura, que é a tal história, que eu repito sempre em todos os lados onde vou. É o filho mais pobre de uma família miserável. As visitas são mais feitas por gente de fora, mas bem de fora, inclusive galegos, que é uma coisa engraçada, porque viram na internet, porque viram aqui e ali, porque um cartaz que lhes chama a atenção e vêm e trazem pessoas, as escolas também. Agora, a populaça, é aquela velha história terminando assim, como eras trabalhador de comércio, estás quietinho, levas no focinho, portanto, coisas assim do género. A galeria Guntilanis abriu as portas no dia 8 de julho de 2008. Situada no edifício da Ludoteca Biblioteca, ocupa os quatro pises da torre e o seu nome refere-se às próprias origens de Vila Praia de Ancora, que remontam ao ano de 711, logo após a ocupação árabe da Península Ibérica. Vila Praia de Ancora